Falando em questão de sexualidade, ferida do abuso, a ferida do abuso é muito comum, em vários níveis, em nível, você tem o abuso sexual, que é uma das feridas que vai desencadear a candidíase, e por que gente? Porque, vou explicar da seguinte forma, como funciona o gatilho da ferida emocional do abuso, você passou por uma história de abuso na sua vida, na sua história, faz muito tempo, você acha que aquilo não afeta mais a sua vida e a sua sexualidade, você joga para o inconsciente, lá para o inconsciente, você não lembra, você esquece, aqui em nível inconsciente você já seguiu em frente, E aí, lá por certa altura da sua vida, você começa a apresentar problemas na vagina, candidíase, aqui como vocês estão falando, herpes genital, vulvodínia, o que é vulvodínia para quem não sabe? Aquela dor no canal vaginal, aquelas fincadas, sabe? Extremamente doloroso, e aí você, tá, mas o que será que está acontecendo? E aí você vai fazer o que você sabe, que é procurar médico, procurar médica, tomar remédios, etc, mas começa a ver, eu sinto muita ardência, ardência exatamente, com certeza é um sintoma, é um sintoma de que você tem um bloqueio na vagina, entende? Uma memória de dor, de abuso na vagina, e aí você vai para a sua vida, toma os remédios, mas você vê que não resolve 100%, por que que não resolve 100%? Porque você ainda não liberou a raiz, a raiz. Então, eu já vi mulheres com feridas de abuso apresentando herpes genital, apresentando candidias de repetição, apresentando vulvodínia, ardência, dor na hora da relação, isso tudo é um sinal de que você está com a vagina traumatizada, isso tudo é um sinal de que você tem um bloqueio na vagina, e o que que funciona como um gatilho a partir do momento em que você está traumatizada? Segura vaginal pode ser também, pode ser, mas a questão da segura vaginal está muito mais ligada à questão do prazer, porque a lubrificação é o que faz com que a gente sinta prazer, e o lugar, o bloqueio no prazer é no clitóris, não necessariamente na vagina, tá? E aí é assunto pra outra live. E aí, quando você está traumatizada, quando você tem memórias de abuso, quando você tem memórias de que foi invadida, etc., a sua vagina vai apresentar esses sintomas. E você tem que, você vai a fundo na sua história, no seu contexto atual, pra ver o que que pode ser o gatilho. Então, o gatilho pode ser na família, o gatilho pode ser na relação, pode ser na sexualidade, o gatilho pode ser no ambiente de trabalho, pode ser na sua forma, olha só, de lidar com as pessoas, de sempre ser a vozinha que deixa passarem por cima de você aonde quer que você vá. Porque é feio dizer não, porque é errado maglar os outros, porque você não pode ser insensível, porque você não sei o que. Um abuso oral, por exemplo, eu acho que ela quis dizer abuso de xingamentos, com certeza. Pode ser um trauma? Pode sim, porque o corpo tem memória. O que que a gente tem que entender sobre o trauma, gente? E o que gera trauma no corpo? Quando algo acontece com a gente, quando algo acontece com a gente, o corpo se tensiona, se tensiona, se bloqueia. E no momento em que ele gera aquele bloqueio, de tensão, de tentativa de se defender, ó, eu aperto a minha vagina o tempo todo e dói o tempo todo o canal da urina, fica muito, muito vermelho. Por quê? Tensão, trauma, memórias de traumas aí. Você tensiona de forma inconsciente, você não entende porque você tá fazendo aquilo, mas aqui no seu nível inconsciente, você tá fazendo porque existe uma memória de trauma, um gatilho de trauma aí. Então, o que que a gente faz na limpeza uterina? O que que a gente faz? A gente começa a liberar estes gatilhos e essas feridas que estão fazendo com que você fique nesse estado de alerta constante, porque o seu corpo, ele não entende que algo aconteceu há 15 anos atrás, ou que algo aconteceu há 5 anos atrás. Se você não explica pro seu corpo que mudou, que o contexto mudou, que as coisas já são diferentes, ele não entende. Se você, a sua mente consciente, aquela parte, a tampinha da caneta, sabe, ela sabe que você não tá mais no trauma, mas o seu corpo, ele não sabe. Então, você quer seguir em frente, você quer seguir sua vida, você quer ter outros relacionamentos, você quer ter uma sexualidade potente, uma sexualidade saudável, você quer sentir prazer, mas você não consegue, porque o trauma está em nível inconsciente. O que que a gente faz na limpeza uterina? A gente começa a dissolver estes bloqueios em nível de corpo, mente inconsciente e feridas emocionais que estão causando os sintomas de contração, de candidíase. Cria um bloqueio que muitos autores chamam de couraça. A couraça, ela é como uma coisa que fica travada, um nó que dá na sua energia. É um nó nos seus canais sutis, que vai com o tempo apresentar sintomas físicos. Então, não adianta apenas você pensar sobre isso, você precisa trabalhar em nível de corpo, memória corporal, isso é muito importante, a gente não leva a sério isso, por isso que o corpo segue apresentando sintomas e inconsciente. Então, Cássia, como que eu evito os gatilhos? Como evitar os gatilhos da candidíase? Primeiro, eu preciso limpar a raiz, a ferida raiz, o trauma raiz, pra que eu consiga, o meu corpo entenda, o meu corpo e a minha mente inconsciente entendam que eu não estou em perigo constante, porque é como se o teu corpo, por medo, por medo, por tentar te defender desse invasor, desse, desse, dessa... Porque um abuso é uma invasão do seu espaço, também. Então, o que eu falei antes sobre se sentir invadido e desrespeitado os seus limites, também vale para o abuso sexual, psicológico, emocional. E aí, o seu corpo, ele precisa ser comunicado de que ele já pode parar de se defender. O trauma congela a gente naquela situação. Então, toda vez que algo ou alguém lembrar na sua vida, nos lugares onde você vai, no seu cotidiano, lembrar abuso, é como se apertasse um botãozinho, assim, lá na vagina, e ela vai de novo, abuso, opa, isso é candidíase, isso é invasão, isso é desrespeito. E você vai ficar nesse ciclo, que a gente chama de doentio. Porque é um ciclo que traz doença e dor. Como é que você rompe um ciclo doentio? Você libera estes bloqueios. Por que a limpeza uterina é tão efetiva e funcional? Porque não existe, não existem terapias que trabalhem especificamente os traumas e bloqueios femininos na região do ventre. A gente pode fazer outras coisas, e eu já fazia outras coisas. Eu fazia yoga, fazia não sei o que, fazia um monte de coisa, e tinha um monte de problemas ginecológicos. Entende? Eu tinha um monte de problemas ginecológicos, mesmo fazendo zilhões de terapias. Por quê? Porque você precisa focar em algo específico para os bloqueios na região do ventre. Qual é a região do ventre? Umbigo, genitais, questões ginecológicas, questões da sexualidade. E nós, mulheres, gente, eu nem preciso dizer para vocês. Eu nem preciso dizer para vocês. A gente tem um monte de bloqueio. É como se fosse nó em cima de nó no nosso ventre. Por quê? Porque a gente tem os nossos traumas, né? Vocês estão falando aqui, olha, foi um primo e um tio que me abusaram, eu nunca falei para os meus pais. Vocês acham, olha que forte isso, vocês acham que isso não deixa marcas, não deixa traumas? E aí, depois da vida adulta, essa mulher vai apresentar um monte de coisas, problemas ginecológicos, e vai achar que ela é o problema, mas é o trauma que está ali todo o tempo mandando o seu olá, né? Dizendo, olha, eu estou aqui, você precisa olhar para mim, você precisa liberar, você precisa sair desse, você precisa olhar para isso porque isso vira, o que que vira um bloqueio? Uma prisão. Então, lembrem de se inscrever no canal, ativar o sininho e ativar, dar curtida nesse vídeo para que ele seja distribuído para o maior número de mulheres possível.